E as promoções do 11 do 11 estão bombando, tem muito produto com preço barato, muito cupom de desconto, vale muito a pena você acompanhar e nesse vídeo eu vou trazer 6 produtos da Xiaomi, os mais vendidos, aqueles que valem mais a pena você importar nessa promoção e antes de mostrar os produtos eu queria falar com você sobre a promoção do 11 do 11, se você não sabe como funciona eu vou deixar o link de todos esses 6 produtos que eu vou mostrar para vocês, também vou deixar o link dessa página que é a página da promoção, a página oficial do 11 do 11 e nessa página você vai conseguir encontrar muitos outros produtos também se você tiver interesse de produtos diferenciados você vai conseguir encontrar as maiores promoções aqui nessa página e além dos preços que já estão promocionais, a cada R$150 que você comprar você vai ter R$15 de desconto se você comprar R$150 tem R$15, se você comprar R$450 você tem R$45 de desconto além disso vai ter alguns cupons promocionais também e o primeiro aparelho que eu quero mostrar para vocês é o Xiaomi Stick 4K que é um dos sticks que eu mais gosto pelo custo-benefício, é um aparelho que é barato e tem praticamente todos os recursos disponíveis, ele tem resolução 4K, ele tem Dolby Vision, Dolby Atmos tem um Android recente que é o Android 11, compatível com praticamente todos os serviços de streaming tem um controle remoto que você consegue controlar a TV, ele é via Bluetooth mas ele tem também a opção de infravermelho para você controlar a sua TV é um aparelho que vale muito a pena, é um aparelho rápido, é um aparelho bem fluido que eu tenho certeza que você vai ficar muito bem satisfeito e ele está com preço excelente, geralmente esse produto ele custa na faixa dos seus R$370, R$390 ele está por R$239,94 sem contar os descontos porque aqui você já tem R$15 off, se você comprar acima de R$150, então já tem esse desconto você tem 5% de cashback, então vai somando aí os descontos e ele vai sair aqui, por esse preço ainda tem o cashback se você passar a comprar mais alguma coisa e der R$300, você ganha mais R$15 de desconto então realmente está com um preço super, mas super especial mesmo esse produto está valendo muito a pena e o próximo que eu quero mostrar para vocês é a Mi Band 7 que é a Smart Band da Xiaomi, que é um dos produtos mais vendidos da Xiaomi e não é à toa, porque realmente é um aparelho excelente olha só, vou colocar nessa parte aqui para vocês verem ela tem uma tela de 1,62 polegadas tem várias watch faces que você pode escolher tem monitoramento de sono, tem monitoramento de oxigenação do sangue de batimentos cardíacos, tem mais de 110 modos de esporte ele tem proteção 5 ATM, que dá até para você nadar com ele em uma profundidade de até 50 metros e a bateria dura até 14 dias realmente a Smart Band, a Mi Band 7 é um aparelho excelente, eu gosto bastante e ela é bem confortável dá para você usar ela o dia todo dormir com ela sem problema algum então se você tiver interesse lembrando que tem a versão chinesa, que é essa CN e tem a versão global, que ela é um pouquinho mais cara então eu recomendo você comprar a global porque já tem o idioma em português agora se você não importar de ter o idioma em inglês você pode pegar a chinesa, que é um pouquinho mais barato e esse produto também tem os 5% de cashback e lembra daqueles cupons que eu falei para vocês lá no início vou dar exemplo de dois que eu deixei aqui na descrição que é esse aqui, Mundo Ali 120 se você comprar acima de R$ 1.200 se você comprar ela junto com o smartphone, por exemplo você ainda tem mais R$ 120 de desconto e esse cupom ele vai somar com os outros cupons então isso que eu achei legal nessa promoção tem algumas promoções que usa ou um cupom ou outro essa aqui ele vai somar os cupons você vai ter um desconto ainda maior tem esse outro cupom também que é o Mundo Ali 350 que se você comprar acima de R$ 3.000 você tem R$ 350 de desconto então se você começar a somar esses descontos realmente vale muito a pena e o próximo produto que eu quero mostrar para vocês é o Poco M5 que é um smartphone que tem um excelente custo-benefício tem várias opções dele você pode escolher essa parte aqui, Standard que é só o aparelho, tem com película, tem com o fone de ouvido e também com a Mi Band 6 junto mas eu vou escolher só esse que é só o aparelho ele tem opções aqui com 4GB e 64GB tem com 4GB e 128GB tem opção também com 6GB e 128GB e tem cores diferentes também esse aparelho tem uma especificação bem legal vou mostrar aqui para vocês ele tem uma bateria de 5.000 mAh tem carregador rápido de 18W tem também uma tela Full HD Plus com refresh rate de 90Hz e ele tem processador MediaTek L99 e juntando tudo isso ele tem uma câmera, se eu não me engano aqui de 50MP deixa eu só confirmar para vocês então juntando todas essas especificações você tem aí realmente um aparelho com excelente custo-benefício deixa eu só confirmar a câmera é isso mesmo aí tem uma câmera de 50MP uma câmera tripla traseira e também uma câmera de 5MP na frente beleza? então por esse preço realmente é uma especificação muito boa o Poco M5 também vai ter os 5% de cashback adicional e o próximo que eu quero mostrar para vocês também é um smartphone que é o Poco X4 Pro que ele é um aparelho já um pouquinho mais caro mas é bem mais potente também aqui as versões de 128 GB pelo jeito já acabaram o estoque só tem a versão de 256 GB vou colocar esse padrão oficial saindo a 1.668 lembrando que nesse valor aqui você pode utilizar aquele cupom de 120 reais que é esse cupom aqui deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês esse Mundo Ali 120 ele vai servir para esse smartphone também beleza? para você ter um desconto adicional além disso você vai ter os 45 reais desse desconto de 15 reais a cada 150 e vamos olhar aqui na loja você pode olhar para ver se tem mais algum aqui também você ainda pode utilizar esse outro cupom de desconto aqui também então assim você somando esses cupons aí com certeza você vai ter realmente uma economia muito grande e como eu disse para vocês anteriormente esse smartphone já tem uma especificação mais robusta ele tem um processador Snapdragon 695 tem um carregador turbo de 67 watts tem leitor de impressões digitais tem uma câmera de 108 megapixels na parte traseira então é realmente um smartphone bem robusto e ele também tem uma tela de 6,67 polegadas de 120 Hz uma tela AMOLED com 1200 nits de brilho então é uma especificação bem legal é um processador de 6 nanômetros a bateria dele também aqui tem os tempos de carregamento então é um aparelho realmente muito legal um aparelho já um pouco mais top e está saindo por um preço bem bacana você utilizando os dois cupons aqui vai dar um desconto bem legal e o próximo produto que eu quero mostrar para vocês é o Redmi Note 10 também que está com um preço bem interessante está R$ 1.027 e tem versões até de 256 GB esse aqui como está bem próximo do R$ 1.200 então às vezes vale a pena você pegar um pouquinho mais de gigabytes para você aproveitar aquele desconto de R$ 120,00 daquele cupom que eu mostrei para vocês olha só vamos fazer uma simulação aqui essa versão de 64 GB vai sair R$ 1.027 temos aqui a versão também de R$ 128 por R$ 1.152 olha só conforme vai mudando de cor 8 GB e R$ 128 que já é um pouquinho mais de memória ele sai por R$ 1.208 então se você quiser pegar a versão com 8 GB de RAM você utiliza aquele cupom de R$ 120 mais os cupons adicionais que tem vai dar um desconto bem bacana e esse aqui também tem aquele 5% de cashback se você quiser pegar também a versão de 8 GB e R$ 256 ela sai R$ 1.300 menos R$ 120 menos o cupom que aplica automaticamente vai sair também com preço bem bacana e esse smartphone também tem uma configuração bem legal vou mostrar aqui para vocês ele tem processador Snapdragon 732G ele tem uma câmera traseira de 108 megapixels tem uma frontal de 16 megapixels tem NFC tem uma bateria de 5.020 mAh e carregamento rápido de 33 watts então é uma excelente opção tela dele é uma tela AMOLED de 120 Hz 6,67 polegadas então realmente é um smartphone com uma configuração bem legal e está com um preço bem bacana e o último smartphone que eu quero mostrar para vocês é o Redmi Note 11 também está saindo aí com um valor bem interessante e vários produtos dele já acabaram as versões mais básicas de 4,64 GB já nem tem mais só tem 4 GB e 128 a versão standard está saindo mais ou menos 1029 lembrando que tem os cupons de 15 reais a cada 150 tem também se você interar os 1200 consegue aplicar aquele de 120 então vamos ver os próximos 4 GB e 128 4 GB e 128 também isso aqui já é 6 GB e 128 vamos ver 6 GB e 128 também esse aqui eu acho que não tem 256 é só 128 GB e vai mudando as cores e a versão de 64 já acabou vamos ver a especificação dele ele tem aqui uma tela AMOLED 90 Hz de taxa de atualização tem uma bateria de 5.000 mAh processador Snapdragon 680 tem uma câmera traseira de 50 megapixels e é isso aí pessoal está também com preço legal mas se for olhar eu acho que vale mais a pena você pegar o Redmi Note 10 mas aí você tem que analisar também o modelo do aparelho tem gente que prefere mais um modelo do que o outro mas os dois tem aí configurações interessantes mas se fosse para eu escolher com certeza eu escolheria aqui o Redmi Note 10 Pro e aí o que vocês estão achando da promoção 11 do 11 de 2022 está melhor do que a do ano passado está gostando dos produtos dos descontos deixe seu comentário aqui abaixo que eu vou gostar muito de saber a sua opinião lembrando que esses produtos que eu mostrei aqui eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo inclusive o link da página do 11 do 11 onde tem vários produtos que fica atualizando constantemente essa página aqui com as melhores ofertas espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram não esquece de deixar o seu like um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo